Oi! Separei algumas inspirações de DIY de presente para o dia dos namorados e coloquei tudo nesse vídeo para você se inspirar e fazer o seu próprio presente. Muitas das vezes a gente quer fazer água por nós mesmos, né? Mas às vezes falta ideia, dá aquele branco, aí largamos de mãe e vai comprar o que já tá pronto mesmo, né? Mas o intuito desse vídeo é te inspirar a colocar uma mão na massa e criar um presente especial e único. Mesmo que queira comprar, seria muito legal você fazer água com as suas próprias mãos, colocando todo o seu carinho. E nem que seja uma carta, um cartão, um bilhete escrito à mão mesmo e coloque junto com o presente que você comprou. Mas se você quer uma ideia, uma inspiração para fazer com as suas próprias mãos mesmo, com todo amor e carinho para o seu amor, confira aí essas lindas inspirações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto